Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo, não é? Estamos de volta e o vídeo de hoje é muito simples, muito fácil, que é como você deixar a tela do Virtual DJ de vídeo cheia, tá? Então vamos à tela aqui, né? Vamos voltar aqui, estamos aqui no Virtual DJ, eu já estou com a tela grande, né? Cheia, preenchida, mas eu vou explicar a vocês como resolver esse problema. Bom, você vai vir aqui, ó, em configuração, e vai procurar na tela de vídeo, né? Pode pesquisar aqui vídeo, você vai procurar o seguinte termo, tá? Lexter Boxing, tá? E aqui nós temos três barras, geralmente ela fica na opção barra, né? Então, se você for ver, ó, aqui, ó, ele já não fica tela inteira, ó, tá vendo? Ele fica o tamanho que tem a tela. Então, se eu colocar uma tela aqui, ó, provavelmente, ó, a tela vai ficar do tamanho que a tela fica, né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma tela menor, ó, essa aqui, por exemplo, parece ser menor, ó, deixa eu ver. Não, tá vendo? Ainda não tá. É, então, ele vai, ó, deixa eu ver se eu for meio de social, ó, tá vendo, ó, ele não tá tela cheia, tá vendo, ó, ele fica do tamanho que a tela tiver. Então, o tamanho da tela tiver, ele vai ficar, tá? Então, ele vai ficar de acordo com o tamanho da tela, ó, pode reparar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, olha como é que fica a tela. Ela não fica 100% cheia em alguns vídeos, ó, tá vendo? Não fica. Então, o que você deve fazer? Você deve vir aqui em configurações, né, você vai mudar, ó, vem aqui em vídeo, né, digita o vídeo e vou colocar aqui zoom. Tá vendo, ó, que ele preencheu, ó, olha lá, barra. Aqui o crop, ele corta, tá? Então, ele vai cortar, é, vai deixar, ele vai cortar pedaço do vídeo, ó. Se você viu, ó, aqui o zoom, ele acertou, tá vendo que tem, ó, tá vendo que ele faz um talo no vídeo, ó, ele corta, ó, ele cortou a parte do vídeo aqui, ele não esticou o vídeo. Então, se você não quer esticar o vídeo, é o crop. Se você quiser que o vídeo seja ajustado de acordo com o tamanho da tela, ó, ele vai se ajustar, ó, tá vendo aqui, ó, olha lá. Agora, se eu deixasse ele no barras, ó, mesmo que eu aumentasse a tela, ele não vai aumentar tanto o vídeo, tá vendo, ó, o vídeo vai ficar, tá vendo, ó, desproporcional. Agora, se eu fizer isso aqui com o zoom, ó, ele vai preencher. Lembrando que essa barra preta aqui é do próprio vídeo, tá, só pra deixar claro. Então, aqui, ó, ele vai ajustar de acordo com o vídeo, ele vai preencher o vídeo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu ver se eu acho aqui outro vídeo, né, aqui, ó, tá vendo, ó, ele tá preenchendo o vídeo, ó. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui o zoom, né, ó, se eu colocar aqui o barras, ó, ó, tá vendo aqui que vocês conseguem ver melhor, ó, tá vendo aqui, ó, ele mostra as barras do vídeo, ó, tá vendo, as barras aqui lateral. Se eu aumentar aqui, ó, se eu aumentar aqui, ele vai começar a dar barra de lado, tá vendo aqui, ó, ele vai ficar sempre na proporção dele. Então, ele não vai, lembrando, ele não vai esticar. Eu prefiro que ele estique, tá, então, que ele preencha, tá vendo, ó, preencheu todos os cantos. Igual se eu coloco o crop, ele vai cortar e vai preencher, então, ele vai, tá vendo, ó, não sei se vocês conseguem entender. De acordo com o vídeo, ele corta, ó, tá vendo que aqui começou a faltar pedaço do vídeo, tá vendo, ó. Então, ele vai cortar. Agora, se eu colocar ele na função zoom, ele vai ajustar o máximo possível da tela. Lembrando que tem vídeos que cortam, né, que já tem a tela escura. Então, assim você vai poder, ó, tá vendo aqui o vídeo, ó, ele tá distorcido, ó, 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 tá vendo o vídeo, ó, ele tá distorcido, ó, tá vendo, ó, 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 ó. Ele é assim, mais ou menos, né, ó, ó, tá vendo aqui? Então, se eu coloco ele esticado, ele estica. Agora, se fosse crop, ó, vamos lá, vocês verem aqui, ó, 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 vamos lá. Aqui vocês conseguem ver melhor, ó, se fosse crop, ele ia cortar, tá vendo, ó, ia totalmente faltando pedaço, ó. Então, se vocês conseguem ver, cortou a cabeça, cortou tudo. Agora, já na função barra, ele vai deixar o vídeo na proporção certa, ó, que é uma tela de celular, né, então ele tenta manter a proporção de celular, tá vendo? Ele tenta manter a proporção de celular. Ele não tenta ajustar, não, tá vendo aqui, ó. Então, aqui ele vai tentar ajustar o vídeo de acordo, ó, tá vendo como o vídeo é muito esticado, ele esticou, deixou os caras igual coisa. Tem desvantagem? Tem, mas eu, a maioria dos vídeos não é assim. Então, ele vai tentar ajustar se o vídeo for, tá vendo, ó, ó, olha a diferença. Nesse vídeo aqui, o barra parece ser interessante, mas na maioria dos vídeos prejudica. Então, eu prefiro que esse vídeo, eu até posso editá-lo, né, no Vegas, eu já fiz um vídeo sobre o Vegas, mas eu prefiro que fique melhor esticado, tá bom? Então, é isso, né, tá explicado mais ou menos aí a questão. Até o próximo vídeo, tá, galera? Outra coisa também que eu vou pedir a vocês, antes de encerrar, por favor, me sigam, tá, no Instagram, FlavinhoDJJF1, tá, porque eu perdi o meu Instagram, né, então, tô começando do zero. Eu acredito em vocês, eu sei que vocês vão me ajudar, então, passam a me seguir lá pra me ajudar a aumentar meus seguidores. Aí, eu vou estar agradecendo a vocês, FlavinhoDJJF1, tá bom? Vocês vão encontrar rapidamente, porque o meu antigo era o FlavinhoDJF, hoje em dia não existe mais, infelizmente. Mas mesmo que seja exigido, vocês vão encontrar o FlavinhoDJF, que só tem um, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço a vocês. Então, esse é o meu nickname a partir de agora, ok? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo, né? Vou colocar aqui na tela aqui. E valeu, fui! Fala, galerinha! Se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo pra você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos. Tem muita vídeo-aula, muito conteúdo legal pra vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, vídeo-aula, tudo que você possa imaginar, dicas, tá? De equipamentos, de eventos, tudo pra você conhecer um pouquinho da minha história. FlavinhoDJF. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Fui!